Música 14 de setembro, quinta-feira, muito obrigada pela sua companhia, a sua informação em primeira mão aqui no Supercanal. E na nossa edição de hoje, os detalhes de um acidente gravíssimo registrado em trecho da BR-474 em São João do Jacutinga. A colisão envolveu dois veículos, um Palio e uma caminhonete. As vítimas foram socorridas pelo SAMU e bombeiros de Caratinga. Um forte impacto da batida, o Fiat Palio foi arremessado e quase atingiu ali uma gruta. Em seguida, a caminhonete, o condutor perdeu o controle direcional e caiu ali na ponte de aproximadamente 5 metros de altura. Notícia de destaque nacional e internacional, nós vamos falar sobre a prisão de Danilo Cavalcante, o brasileiro que havia fugido de uma prisão nos Estados Unidos. Tecnologia de detecção de calor, cerco policial e ataque de cão resultaram na sua captura. Direito a ter pai. A Defensoria Pública de Minas Gerais abre inscrições para um mutirão que vai acontecer na cidade de Caratinga. Interessante que as pessoas façam inscrição o quanto antes, né? Porque como o mutirão será realizado no dia só, no dia 20, há uma certa demanda que a instituição será capaz de atender nesse dia. E você vai ver também uma fuga um tanto quanto atrapalhada. Ladrões caem durante fuga com bicicleta furtada na cidade de Patinga. A apreensão, a Polícia Rodoviária Federal apreende 22 galos que estavam sob maus tratos e que seriam utilizados para uma rinha. Acidente grave, uma mulher morre em uma colisão com bois soltos na pista em trecho da MG 108. Na cidade de Patinga, entregadores realizaram um buzinaço na madrugada desta última quarta-feira na porta de um cliente que chutou a mochila de um entregador de lanches. Acabou de chutar aqui, acabou de chutar, meus ideias, aqui me xingando aqui. Tá aí, ó. Tá ameaçando, tá nessa aí. Tá aí, chuta, chuta aí. Fala, galera. Bom dia pra todos. Tô passando aqui pra poder pedir desculpa a todos os motoboys aí. Na Grande BH, um policial militar que retornava do turno de serviço salvou um bebê engasgado. A cena foi registrada pelo Circuito Interno de Segurança. E mais, ainda na edição desta quinta-feira, tem convite especial para um evento do Núcleo do Câncer de Caratinga. Será no dia 22 de setembro, a segunda noite de primavera. Onde a gente vai servir algumas comidas típicas, uns caldinhos, vamos colocar música ao vivo. Tem outras informações do país, do estado, da cidade e da região que você confere na edição desta quinta-feira. Jornalismo de credibilidade é no Super Canal.